Olá meu povo lindo, pleno domingão, olha aí a chuva, um vento tão grande que eu não posso nem estar saindo lá fora agora nesse momento para gravar. Eu gravei há pouco tempo uns shots, coloquei aí no canal, mas essa chuva é com vento e faz até medo de tirar até as telhas, sabe? Misericórdia, olha como é que está gente, olha o vento, a gente tem que levar tudo até as telhas, olha, gente do céu, o vento está tão forte que faz até medo, sabe? Olha gente como é que está o vento, nossa senhora, mas é tudo como Deus quer, que Deus nos proteja gente, mas é perigoso a chuva assim, a chuva com vento é complicado que uma vez já choveu tão forte, de vez em quando choveu forte, mas uma vez choveu tão forte, que até o meu sofá ficou boiando dentro de casa, é perigoso que a telha voou para muitos, em vários lugares, perigoso chuva com vento, não é bom não. Ave Maria, Jesus amado, gente olha como ficou minha área, do vento que deu tão forte, está vendo? Abriu até aqui, olha o vento como é que está gente, a ventania tão forte, olha. Há pouco tempo eu estava gravando, estava tudo tranquilo, calma, um shot que eu gravei, agora ó, chuva muito forte, vento, está vendo? Muito forte mesmo, não sei se é porque estava muito seco, estava muito seco, a terra muito seca, fizeram e correm, muito obrigada senhor, foi a chuva senhor, mas que esse vento se acalme mais, misericórdia, não é fácil. Olha gente, como é que está a chuva, barulho bom, maravilhoso, a chuva assim é maravilhosa, mas só faz medo é o vento, faz medo de tirar as telhas, como já aconteceu aqui na minha casa, Nája já fica nervosa, minha menina. Gente, estava um preparo tão lindo, tão lindo, porque eu não gravei para vocês antes, mas o preparo estava tão lindo, que eu sabia que ia chover, era de ter gravado antes, mas não tem nada não, é tudo como Deus quer. Até trovão, hein gente, trovão. Olha gente, ó, escorrendo aí, ó. Estou com medo de chegar mais perto assim, que é ir mal no celular, por causa da chuva. Graças a Deus senhor, obrigada. Cinco de novembro, ó graça, chuva maravilhosa, graças a Deus. Olha gente, está até escorrendo. Bom para as plantas, gente, os animais, é uma maravilha, graças a Deus. Obrigada senhor, obrigada. Olha, as poças d'água. Olha que maravilha, que bênçãos. Pois é, pessoal, pleno domingão, pleno domingão. Eu estava aqui me arrumando para sair, para lá, para mim, Lé e Nenê, minha cunhada, a Cássia e Nenê, né? Porque vai ter uns jogaços, não sei se vai ter ainda, porque tem muita chuva, né? Mas se tiver, eu vou lá gravar para vocês. As mulheradas, vai ter vários filmes jogando hoje, na área de lazer, JP, a Cássia e Nenê. Se tiver, eu vou gravar para vocês. Mas, com essa chuva agora, não sei se ainda vai ter, mas se tiver, eu vou gravar para vocês, com o maior prazer. E muito obrigada a todos, que eu tinha que mostrar essa bênção maravilhosa, que Deus nos está mandando. Muita chuva, como vocês estão vendo. Graças a Deus. Eu só fico preocupada com vento, gente, que a estelha, uma vez já aconteceu, foi tanto vento, tanto vento, que a estelha voou dentro da minha casa, para fora. O sofá ficou boiando, assim, na água, com tanta água, a gente tem que parar dentro do carro, sabe? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada o pior. Aí, a minha menina já fica nervosa, quando está aquele vento. Ô, Truvão, vou passar para dentro da minha casa agora. Truvão, relanteando, eu tenho que deixar meu celular quieto. Vou gravar certo a pouquinho para vocês. Tchau, bom domingo. Glória a Deus. Glória das alturas. Obrigada, Senhor, mas diminui o vento, Senhor, que eu tenho medo do vento. Olha, gente, como é que dá o vento. E enquanto está escorrendo, ô, meu Deus, ô, milagre do Cristo. Pleno mês de novembro, uma chuva dessa maravilhosa. Isso é uma benção. Nós estávamos precisando, gente. Estava muito quente, muito quente, muito quente. Olha as goteiras, ó. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Jesus é o único nosso Pai salvador. Olha. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa belíssima chuva. E pelo mais um dia que está terminando, daqui a pouco é a noite. Obrigada. Olha, que chuva maravilhosa. Tem hora que não dá vontade nem eu parar de gravar, porque isso é belíssimo. É um dos vídeos que eu mais gosto. É de gravar. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, gente.